É o DJ do Rai, tá? É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Su, Matheus da Su É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo Pacharaquinha lá vem sentado Pacharaquinha lá vem sentado Vem sentado, vem sentado Vem sentado, vem sentado Vem sentado, tá no, tá no, tá no Pacharaquinha lá vem sentado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri